Fala, Alçada! Então eu vou falar de matriz aqui, rapidinho, a definição básica e como a gente escreve ela, depois a gente vai fazer operações e tal. Mas no primeiro momento, coisa importante, uma matriz é uma tabela, certo? A formalização dela é a seguinte, uma matriz do tipo M por M, a gente escreve NXNN, como se fosse uma M vezes N, mas a gente lê M por M, é uma tabela com N vezes N elementos, dispostos em N linhas e N colunas. Basicamente o que isso significa? Significa que toda matriz é uma tabela e toda tabela é formada por linha e coluna. Então, como que eu posso fazer? Vou começar a escrever matriz. Primeira regra, matriz é dada por letra maiúscula, então você pode chamar de A, por exemplo. Uma matriz tem linhas e colunas, ela tem tantas linhas e tantas colunas. Vamos então pensar? Eu quero montar uma matriz de três linhas e duas colunas. Como é que eu faço isso na matemática? Primeiro método, eu coloco um colchete gigante, certo? Três linhas, duas colunas. Todos os elementos aqui vão ser números. Então, ó, primeira linha, segunda linha e terceira linha. Essa é uma matriz. Tem três linhas e duas colunas. O que é muito importante é a gente lembrar do tipo dela. Lembra que é o tipo M por N, onde M é linha e N é colunas? Então, se essa tem três linhas e duas colunas, dá para enxergar, né? Linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2. Como que a gente formaliza isso? A gente lá no nome da matriz, ó, tá vendo que é a matriz A, a gente coloca um 3 por 2, ó. E aí, quem for ler esse exercício, essa matriz, já sabe que são três linhas por duas colunas. Pode até colocar aqui, ó. Mas aqui, a gente já sabe que não precisa pôr, porque já está explícito, né? Então, fica mais fácil. Tudo bem? Esse é o primeiro método. Segundo, ó, para você escrever matriz, eu vou escrever matriz, por exemplo, 4 por 2, quatro linhas e duas colunas, matriz B, é eu colocar um parênteses, tá vendo? Isso pode acontecer também. E aí, ó, quatro linhas. Então, primeira linha, segunda linha, pode ser qualquer número. Terceira linha e a quarta linha. Pode escrever com um colchete ou com um parênteses, tanto faz. Mas aqui, ó, matriz B, 4 por 2. Esse aqui é sempre o número de linha. E esse aqui é o número de coluna, certo? Quando for representar uma matriz, então, ó, matriz. Sempre, letra maiúscula, vou pôr A. E por N, porque essa aqui é a representação formal, mas basicamente esse é o número de linhas e esse é o número de colunas. Beleza? Uma última coisa, antes de acabar isso aqui, é uma representação mais genérica, né? Então, eu uso a letra maiúscula para o nome da matriz. Vou chamar ela aqui de N por N. E a grande questão é, como que eu represento genericamente os elementos dessa matriz? Eu uso a letra minúscula. Então, se aqui é a matriz A, eu vou usar o Azinho aqui, ó. Só que aí, como que funciona aqui? Esse cara não está na primeira linha? Então, Azinho, 1. Não está na primeira coluna? 1, 1. Então, A, 1, 1. Não é A11, é A1. Do lado dele, o cara está na primeira linha, segunda coluna. E assim por diante até chegar na última coluna. Então, vai ficar A, 1, N aqui. Do mesmo jeito, o cara com baixo é o A, 2, 1. A, 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. Até chegar no A, 2, N. E vai embora até aqui, ó. Na última linha, com a linha N, ó. A, M1, A, M2. Até chegar na última linha e a última coluna, A, M, N. Certo? Então, esse é o jeito de você representar uma matriz. É uma tabela, é fácil. Nos próximos vídeos a gente vai ver quando você tem uma lei dessa matriz e, finalmente, como que faz a operação, como que faz conta com elas. Beleza? É isso, moçada. Valeu!